Lá lindinha onde estás À janela como vais És tão bela onde vais Atrás dela porque vais Pela aldeia corres bem Cresces forte e vês além Montes radonos contestei Mas a aldeia ficou aquém É na cidade que tudo o vês Apanhas o vaso sem o que és Tudo o vês com lucidez Uma vida melhor, bem talvez Nada é contra a maré Por ideais e que tens fé Por onde vais, onde tens fé São ideais pelo que és E então Nada é em vão Nada é em vão A vida muda sem comparação Nasce uma menina e o seu irmão Lá lindinha logo tens Mil tarefas que mantens Entre cestas e contens Mil arestas e sonhos sem Fiz estas malas e partiste Mesmo sozinha não fiques triste Estamos contigo depois que riste Mesmo assim sempre sorriste Cheve-se é para portuá A mulher rigorosa até que tu há E tanto que lutaste cá E tanto que lutaste lá Glória em mim é a janela Vês logo ao mundo a maneira que dela Vida a paisagem como uma tela E continua a mais bela A mais bela A mais bela Aós anela não está Aós anela não faz Laura, diga que estás. Aza Nel es capaz, Laura y diga que estás. És capaz. Laura y diga que estás. As amelas capazes da lindinha que estás As amelas capazes da lindinha que estás As amelas capazes